Biciniu rola, cabelo virada aqui Bucīnu rola, velho baza, brinquai-bora, plak ridge rising in pale on my pron verde Cabo, patinho, biciu monoquinho, cabelo brinquai-b reload Bucīnu rola,owski Brad Dunkey Baza,35 Welho baza, brinquai-bora, plakıll run Bancõe e dá-lhe na cabeça Likentã paz e sagrito É o que acabou a manhã, é o que acabou que eu peguei A primeira mão, não se dá pra fazer isso É o que acabou, é o que acabou que eu peguei A primeira mão, não se dá pra fazer isso Então a saia do chão Quando é a chuva que eu peguei Eu só quero dançar Bote na mão, a cabeça e chupou A primeira mão, a segunda mão A segunda mão, a segunda mão A segunda mão, a segunda mão A segunda mão, a segunda mão